Música Que bom sempre com você, refletindo sobre a vida, nossos potenciais, sentimentos e cores, cromoterapia. Sabe que a cromoterapia é uma área que mais estudo tem sobre propriedade, sobre influência das cores. Quando a gente tem essa questão do simbolismo, as cores simbolizam, o branco simboliza a paz, você tem o simbolismo da cor, quando a cor está associada a um fator. A cromoterapia vai além do simbolismo, desse fator ao qual a cor se associa. E encontra a sua propriedade, sua influência, seus benefícios. A cromoterapia adota as sete cores do arco-íris, e cada uma delas tem uma função, um benefício, uma influência. Portanto, quando você está num ciclo, está iniciando um ciclo, tem sempre uma cor que vai ser uma boa companheira naquele ciclo, para te inspirar a certas ações e alcançar certas condições. É a cor para o ano de 2024, que será o laranja. Como uma cor do laranja para 2024, nós temos aquela que vai te favorecer no quê? A você ser mais arrojado, destemido, colocar os projetos em práticas, agir com mais ousadia, empreender, colocar os projetos em prática. É uma cor, assim, importantíssima. É uma cor que favorece em muito todo o seu processo. Portanto, quando a gente fala de cromoterapia, quando a gente fala da propriedade das cores, esse estudo te dá a consciência de que a irradiação da luz na frequência da cor vai despertar sentimentos em você. E para 2024, o sentimento do laranja que desperta em você é realmente para que as coisas sejam viabilizadas, sejam colocadas em práticas, sejam realmente manifesta ali. E essa manifestação das cores, essa maneira, assim, eu diria, mais intensa da cor, mais forte da cor, e essa comunicação dela com a raiz do seu ser, que é aquele espírito aventureiro, ousado, e que não deixa as coisas consumirem você numa estagnação de um mesmismo. te estimula a desbravar novos horizontes. Então, essa energia do laranja influenciando você para 2024 é um ano que as coisas não vão só ser. Você pode fazer e acontecer nesse ano. Você pode realmente botar o pé na estrada, arregaçar as mangas e atuar, transformar a sua diretriz de vida. laranja, o laranja te inspirando nesse sentido. Ter relações mais verdadeiras, de amizades mais profundas, de uma maneira mais clara, se manifestando naquilo que você pensa e sente, compreendendo características tantas. Então, é aí algo fundamental para que você realmente tenha essa condição de atuar com mais eficiência, destemor e previsão. E essa mais eficiência, destemor e mais ousadia, com mais clareza nas suas ações. Cor do ano para 2024. Todas as áreas têm o seu elemento, o seu pressuposto. Então, a numerologia tem um número do ano que associa a uma das cores da sequência do espectro. A pedra do ano tem sua cor, que associa certas características. Na área, por exemplo, você tem a medicina, você tem, no caso, o horóscopo chinês, trazendo ali essa raiz oriental, que rege, você tem os orixás, você tem vários segmentos, na astrologia, por exemplo, Saturno, planeta, que rege, e a associação com cor. A própria Pantone, que é uma empresa de marketing, que traz cores que vão favorecer nas estratégias publicitárias, toda marca de tinta, Suvenil, Coral, sempre coloca Sherry Williams, a cor que ela sugere. Na sua paleta de cores, elas destacam algumas. Mas sempre naquele pressuposto estratégico ou de referência energética daquela área. A cromoterapia, ela é pautada, a cor para o ano, segundo a cromoterapia, é pautada na propriedade das cores, no tipo de influência, no benefício que elas causam. Por isso, nós temos aí o laranja para 2024. Nessa cor, você vai ter esse magnetismo pessoal, esse estado arrojado, espírito aventureiro, desabrochado na sua consciência, para favorecer toda a sua trajetória. E assim, a gente vai sempre alcançando novos passos, realmente manifestando certos conteúdos. E, juntos aqui, pela Vibe Mundial 31710221, você pode ligar e a gente conversa ao vivo, 3262-4490. Você que acompanha a gente pelo Insta, e mesmo no Insta, na live que a gente está fazendo ao vivo, pode fazer a sua pergunta. E você do canal do YouTube, sempre presente. Olha, você que está no canal do YouTube, me acompanha no trabalho, a gente está sempre produzindo vídeos com muita qualidade, com muita profundidade, para que você tenha uma consciência maior de si, das energias positivas que gravitam ao nosso redor. Porque, se por um lado, existem as energias nocivas, que são muitas vezes mais, melhor percebidas, por outros, têm energia positiva, que está sempre cerceando a gente. Bom? E que você se conecte com a energia positiva, para que amplie, eleve o seu padrão vibracional. 31710221, 3262-4490, e vamos ao nosso ouvinte, que está ao vivo, na linha com a gente. Olá, boa noite! Olá, boa noite! Eu falo com quem? José Otávio. José Otávio. Você fala de onde, José Otávio? Eu estou falando do Marginal Tietê. Ah, no Viva Voz, está assim, tranquilo, no trânsito, que vai tranquilo, porque deve estar parado, não é, José Otávio? Sim. Muito bem, deixa a tua pergunta, e eu respondo no ar. Pois não, José Otávio? Então, eu queria, eu assisti o teu programa, a respeito da cor do ano, Tá. Pela cromoterapia, eu queria, eu queria fazer uma pergunta, dependendo da situação, do desafio que você tem, que você vai viver, você pode associar o laranja com uma outra cor? Com certeza, o laranja é uma inspiração geral, mas tem momentos específicos que uma cor, a estratégia que você, de melhor atuação, tem uma cor mais apropriada, até mesmo, que o laranja. E eu vou colocar outras cores que influenciam em outras estratégias, além da própria cor do ano, do laranja, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Acompanhe aí, que você vai ver nessas outras características, e abraçando outras cores também. Grande abraço, viu, querido? E feliz Natal pra você. Pra você também, bom retorno pra casa, e um bom descanso hoje também. Olha só, o laranja, então, é quando eu preciso sair pra a ação, quando eu chego na situação, ou eu identifico, a necessidade afetiva, gente, eu preciso ir com o coração mais aberto, gente, eu preciso, hoje, por exemplo, estou fazendo esse programa de rosa, preciso ir mais terno, afetivo, carinhoso, compreensivo, o rosa é o meu aliado. Então, eu posso visualizar o rosa, vestir, ou mesmo me imaginar, previamente, naquela situação, envolvido com a energia do rosa, para que a ternura e docilidade prevaleça no meu contato. Gente, às vezes eu preciso do quê? Muita confiança, muita fé, e tranquilidade. Eu não posso chegar esbaforido, alaranjado, assim, desbravando, de pronto atuante. Eu preciso ser mais observador, mais tranquilo, mais amigável, confiar, esperar o meu momento para atuar. Eu preciso levar o azul. Então, o azul é a cor mais propícia a isso. O azul tem essa questão de amizade, de calma, de tranquilidade, e de fé. Às vezes a gente precisa ter uma liderança, não é verdade? Aquela liderança para falar assim, alto lá, disso entendo eu. Dá um tempo que essa é a minha praia. Esse é o meu setor. Opa! Me preparei tanto para agora estar pronto para isso. Que é exatamente essa autoridade, de coordenação, comando, esse poder que o violeta inspira. Então, aí você vai visualizar, vestir, ou aliar a essa outra cor. A cor para o ano é uma estratégia assim, vamos ousar movimentar, vamos realmente inovar, mas precisamos de outro talento, precisamos de um conhecimento de causa, precisamos ter uma consciência sobre toda a atmosfera, uma visão global, e como, que cor me ajuda nisso? O índigo, aquele azul anil, royal. então é quando você vai buscar em outras cores sentimento ou sugestões que favoreçam em outro sentido. Então, não é que somente o laranja para o ano. É interessante que as fábricas de tinta, elas colocam dois, três, quatro cores como sugestões para o ano, mas também não dá aquele ênfase maior. E as outras cores? Também são bonitas, também colore as casas, no caso de casa de tinta, as casas das pessoas, os seus ambientes, então, não é somente aquelas cores. Agora, quando você tem a Pantone, por exemplo, você tem lá a cor que é sugerida, e é um, tem um nome assim, que é como se fosse um salmão, um tom assim, né, meio camurça, a cromoterapia é o laranja. Essa estratégia de marketing tem essa tonalidade próxima até ao laranja. Mas, você vai tendo cada área com os seus elementos, e as cores relacionadas àqueles elementos. Pela cromoterapia, você tem a propriedade de uma cor te influenciando em certos momentos da vida. E para 2024, o laranja, é para que você, nos momentos da vida, tenha mais ousadia, tenha esse espírito mais arrojado, que é a influência do laranja. Então, é uma boa sugestão. Mas, essas outras propriedades são necessárias. De uma leveza, alegria e jovialidade, o amarelo. o amarelo vai te ajudar, você se sente mais jovial, mais alegre, mais descolado, gente, mais feliz. E olha, na semana que vem, no próximo programa, eu vou falar sobre as cores da virada. Para que você possa escolher com que cor você vai passar a virada. Para que você chegue, por exemplo, na virada do ano, já definido o que você quer para o ano. E comece até vestindo a cor. Val Capelli, você vai fazer o próximo programa, é dia 28. Eu já comprei a roupa para o meu Réveillon, então ouça agora. Está lá já uma live que eu fiz a cor para 2024. A cor para o ano de 2024. 20 minutos iniciais é sobre laranja como sendo a cor para o ano. E depois, os outros 20 minutos é sobre que outra cor você quer vestir. que outra atitude você quer levar para o ano que está iniciando nos próximos dias. Então, não quer esperar o próximo programa aqui transmitido pela Vibe Mundial ou live no canal do YouTube? Vai lá já no meu YouTube, Val Capelli Metafísico. Está lá uma das últimas postagens que foi a palestra que eu divulguei sobre a primeira parte, cor para o ano, e a segunda então, as outras cores que você pode escolher para a virada e assim ter um ano melhor. Nós buscamos às vezes inspirações nas pessoas e elas até nos desestimulam. Não vem aquele reforço. Vai lá, Val. Aposto em você. Você é o cara. Poxa, você olha, manda bem. Não, as pessoas dificilmente trazem isso. Você chega e fala faça uma avaliação da minha performance. Ah, deixou a desejar. Ou eu nem percebi. Ou nem tenho nada a dizer. Ou não consigo transmitir algo que valorize. Olha, gente, não vem das pessoas. Do resultado, nem sempre. Porque olha o que eu ralei. E o que eu alcancei, pouco. Pouco. Então, eu busco às vezes força nas pessoas, não vem. Nas conquistas, ainda não as tenho. Vou buscar onde? Nas cores. Claro. Nesse espírito das cores. Nessa energia da vibração das cores. E elas estão em tudo, gente. Num objeto de decoração, num adorno que você usa no seu corpo, numa roupa que você veste. Então, aí, na rua onde você passa, tem sempre uma cor a te inspirar. mas a inspiração vem daquela energia que toca você. Nós enxergamos a cor porque a luz incinde e reflete daquele objeto colorido. Ou então, uma luz filtrada à frequência da própria cor se propaga, atinge meus olhos e eu vejo uma iluminação na cor. Então, aquela cor, ela me impacta. E ela traz junto consigo propriedades, influências que eu me sinto influenciado positivamente. Então, tá aí, gente. Se os outros não te influenciam positivamente, se o resultado não é uma alavanca de motivação para você seguir em frente, a cor tá aí, gente. alícia ela. Cada uma delas tem uma propriedade a despertar um talento do seu ser. Isso é tudo de bom, né? Eu tenho um curso de cromoterapia que eu te ensino, você pratica comigo. A gente faz esse curso em vários meses só tratando de cromoterapia. Como elas surgem, como elas se propagam, como nós as utilizamos. Fundamental, gente. Olha, todo período do curso é só falando de cor. A propriedade de cada uma delas, a aplicação no órgão que é a cromoterapia, os órgãos do corpo que reagem a certas cores, as cores que tratam as alterações do corpo, as doenças, fundamental. Então, para você cuidar da sua saúde com a cromoterapia, para você cuidar das suas emoções com a cromoterapia, tem até o livro Cromoterapia, já pode ir lendo ele, gente, nesses dias agora, tirou alguns dias de recesso. Aproveite uma boa leitura. Cromoterapia comigo, Val Capelli, editora, vi de consciência. E também metafísica da saúde, gente, qual é a causa emocional das doenças? São cinco volumes e ali cada sistema com seus respectivos órgãos e principais doenças que afetam esses órgãos do corpo. É uma coisa, é um tratado de consciência, não só corporal, mas também emocional, espiritual, que você vai se conectar com o poder que você tem, a potencialidade inata do seu ser e as dificuldades que você enfrenta na vida que vão contendo, reprimindo, bloqueando essas suas qualidades. E isso chega na instância de somatizar no corpo em forma de doença. Então, a doença que você tem, na verdade, ela vem somatizando no corpo, manifestando, deslocado para ele, um estado interior muito conturbado, muito emocionalmente abalado, muito negativo, muito ruim. E o corpo se manifesta, no corpo manifesta essa energia. Então, realmente, a gente tem aí as cores para nos inspirar. Eu quero falar sobre uma somatização que veio aqui do Instagram, bruxismo. Bruxismo é ranger os dentes. Quando a gente vai dormir, ranger os dentes, mas é um ranger que deixa os dentes até bem, todo pare a dente, tira até, compromete a dentição arcada. O bruxismo, metafisicamente, é quando nós reprimimos a nossa força impulsiva, agressiva ou expressiva. Colocamos uma espécie de cabreço durante o dia, segura a onda, cala, não fala, não se atreva, e à noite a gente solta os cachorros, a gente solta a matilha de pitbull e... Gostou dessa? Matilha de pitbull. E vai rangendo tudo aqui. vão permitir no consciente sentir o que a gente sente, ainda que não seja bom. Estou com muita bronca disso. Essa pessoa me incomoda, me dá raiva, gente. Poxa, isso não é legal, não me apurrinha, não me incomoda. Olha, eu estou trazendo para o consciente um sentimento mais raivoso, indignado, eu estou permitindo que o consciente receba isso que eu estou sentindo, para evitar um bruxismo, metafisicamente, porque senão eu embuto isso, na égua, tudo bem, eu estou de boa, estou de boa. Será que está de boa mesmo? Vamos ver os dentes à noite. Range? Não está de boa, não. Pode soltar os cachorros, porque o que a gente retém durante o dia embute ou inconscientiza, à noite, se manifesta numa das condições, além de várias outras, né, gente, somatização, como o bruxismo. Eu até brinco, né, parece que está fazendo um vestibular de mentor ou concurso para anjo, não pode sentir raiva, não pode sentir, não, eu estou com bronca, gente, olha, isso me deixa muito indignado, porque quando você lida com a situação no consciente, ela não desloca para somatização, ela somatiza quando eu não aceito no consciente essa situação. Então, está aí, gente, para o bruxismo, aceite sua impetuosidade, aceite seus sentimentos até mais vorazes, porque você sabe administrar suas emoções e não vai pôr os pés pelas mãos. Acredita nessa capacidade sua de, né, ponderar, ser consciencioso, então você pode se indignar que você não vai botar tudo a perder. E aí você não embute isso, não nega, não vai para o ranger dos dentes durante a noite, né? E o exercício disso, gente, ah, não sei, você precisa achar uma goma de mascar que seja boa, não faça mal nem para os dentes, nem para o nível de açucares, mas, ó, vai mascar no chiclete, né? Pega a noite assim, pega um chiclete, só vai dar aquela... Eu sou do interior que a gente pegava cana, hoje você tem um caldo de cana, naquela época não tinha um caldo de cana tão fácil, no interior nós tomávamos, e nós chupávamos a cana, pegava ela, descascava, cortava aqueles, aqueles gominhos, e os caras chupando. Hoje você vai na feira, tem até uns gominhos de cana, de cortesia para o cliente, é um saquinho assim, olha que bom, gente, para o bruxismo, sabe por quê? À noite, antes de dormir, você vai macerar aquilo, você vai ter uma ação do maxilar para extravasar essa emoção parada, estagnada. Para que ela não venha à noite, você vai gastar um pouco antes de dormir com esse ato mandibular de movimento mastigatório para aliviar, não é? Está vendo? Olha só, escoe, externalize. Música 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 Música